Música Música Oi Leo, estourou eu patrão, eu vou pra você Jeep Renegade 2016, 2016 Pensa num carro novo Deus, pega o patrón Não, cê sabe dancinha Cê sabe dancinha Vai passar Vou falar pra você, meu patrão, Jeep Renegade 2016, novo igual a isso, vai ser difícil de você encontrar, viu? Roda! Explica pra gente, explica pra gente! As cinco rodas ali, galera, isso é o mesmo jeito. Primeiro metálico, que isso que eu retroalizou. Frente com nada, fala de membrina. Sim! Mais top, mais top. Filma o dançarino lá. Agora eu não tenho, não tenho. Essa música é fantasia, é chiclete, viu, Jão? Sim. Eu não tinha visto, eu vi agora. Filma aqui. Vi agora. Sabe pra que, São Ex, isso aqui? Isso aí é o porta-treco, né? Guarda tudo aí, roupa, tal, essas paradas que eu vou deixar aí. Fala pra vocês. Banco revetido em couro. Ar-condicionado, dual-zone. Olha a câmera de ré desse carro. Excelente, cara. Opcional no volante. Ele passa... Deixa eu ligar esse carguinho. Aqui. Ó. Ele passa as marchas aqui. Tem um regulador aqui atrás também. Carro excelente. E o volante também, ele sobe e desce, viu? Sobe e desce? É. E o banco também, meu patrão. Banco também é o mais top. Banco de couro. Luxo. Volante revestido em couro. Sim. Novo, novo. Câmara de ré e sensor de ré. Ó. Porta aqui, Sandro. Sandro, zero. Fala pra você. Não vai se arrepender. Quem comprou esse carro... Eu falei o quê no começo? As cinco rodas são iguais, viu? Furou aqui, negócio, trocou o step e ficou roda diferente não. As cinco são iguais. Novo. Olha aqui. Olha o banco do traseiro, Sandro. Olha o banco do traseiro do carro. Detalhe vermelho. Mesma cor da pintura, viu? Costura do banco. Muito novo. Ô, Gel. Bota uma cantiga aí. Você quer ouvir o quê? Rapaz, e o som desse carro? Você quer ouvir o quê? E vou te falar uma coisa. 82 mil de pique. Vou tirar mil. Vou tirar mil. Vamos finalizar esse vídeo por aqui, Sandro. Vou tirar mil reais e vou fazer 81 nesse carro. Muito bem conservado. Carro com baixíssima quilometragem. Único dono. Está com 80 e 41 rodado. Chave rezaia, mano. Zero. Ô, Gel. Aumenta o som. Seu internet está ruim, meu patrão. Não, não. É porque está longe do som. Quem longe do som? Estourou. Vou te falar uma coisa para você. Pegamos o seu carro de entrada. Financiamos todos os bancos. Procurando a melhor taxa do dia. Vem para cá, meu patrão. Vai passar mais... Ô, Gel. Bora embora. Bora embora. Ô, Sandro. Olha lá na coelha. Se quiser comprar, vai ter que ir lá na loja. Valeu? Ó. Estourou. De mais linda que a mão do volta. Pera aí rapidinho. Estourou, meu patrão. Valeu. 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 Valeu.